A La CT Peugeot está de portas abertas, te esperando e com condições especiais para você ter na sua garagem o novo Peugeot 208. Um carro que tem muita tecnologia, muito conforto e muito desempenho. Este mês tem condição especial e versões para pronta entrega aqui na La CT. Olha só! Olha, só este mês aqui na La CT tem versões do novo 208 x 74,990. E nessa versão que é a Active, você já tem câmbio automático, rodas de liga leve, multimídia, ar-condicionado digital aqui no multimídia, Peugeot iCockpit, muito legal, né? Condição especial só para este mês na La CT, 74,990. Se você financiar, o primeiro pagamento será só em setembro. Legal, né? Viu só? Com essas super condições, o seu carro novo está aqui na La CT e é o novo 208. Tem versões para pronta entrega. Aproveita, vem na La CT. Gustavo Paiva em frente ao La São Domingos. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá!